Quando você fala marketing digital, o que muita gente imagina? Ah, que eu tenho que criar um site, criar uma campanha mirabolante, fazer um funil de vendas gigantesco. Às vezes o que você precisa é fazer. Quando alguma empresa fala para mim, algum empresário fala para mim que não sabe marketing digital, na minha cabeça acontecem algumas conclusões. Primeira coisa, ele acha que marketing digital é que vai fazer a empresa dele faturar mais. Não é. O que vai fazer a sua empresa faturar mais é vendas. Marketing digital não vende. Qualquer ação de marketing, o que ela faz é atrair oportunidades de negócios para daí o departamento comercial, o vendedor, a atendente, você mesmo, transformar essas oportunidades em vendas. A grande vantagem do marketing digital é que ele gera muitas oportunidades de negócios, ou seja, interessados, levantadas de mão, pessoas que querem comprar da sua empresa, ou então pessoas interessadas naquilo que a sua empresa vende, não quer dizer que ela vai comprar ou não. E o marketing digital gera muitas oportunidades com um custo relativamente baixo, mas principalmente muito mensurável, muito controlável. Só que quem faz a venda acontecer de fato é o vendedor, é o departamento comercial, é a atendente, não é simplesmente a pessoa, quero comprar, bom, ela já compra. Não, não acontece assim. E essa é a primeira coisa que eu sei que o empresário pensa. Então não sei marketing digital porque eu não estou conseguindo vender. Não, talvez você não esteja conseguindo vender por outras coisas. A segunda coisa é, quando você fala marketing digital, o que muita gente imagina? Ah, que eu tenho que criar um site, criar uma campanha mirabolante, fazer um funil de vendas gigantesco. Às vezes o que você precisa é fazer post no Instagram, direcionar para o link da bio onde você coloca o teu WhatsApp, a pessoa clica, vai para o WhatsApp e ali você faz o processo comercial e vende. É muito mais simples do que você imagina. Marketing digital é marketing, geração de oportunidades de negócio, só que usando ferramentas digitais para você trazer para o offline, que é a sua empresa, seja uma escola, seja um hospital, seja uma padaria, seja uma clínica. Marketing digital é mais simples do que você imagina.